Olá, eu sou o Breno do canal Medicina Passo a Passo e hoje irei abordar noções de imunologia de forma revisada e eu também irei dar enfoque no interferon e em outras citoquinas pró-inflamatórias na resposta imunitária e eu sempre darei um enfoque na resposta imunitária em relação aos vírus Mas antes da aula começar, eu gostaria que vocês considerassem se tornar membro desse canal Fazendo isso, vocês tanto valorizam o meu trabalho quanto me sentem que vai estar sempre mostrando conteúdo de qualidade sobre matérias que se aprendem no ensino superior O nosso corpo possui barreiras imunitárias que tentam impedir tanto a chegada quanto a permanência de micro-organismos que podem vir a nos fazer mal As primeiras defesas que a gente tem contra micro-organismos são as nossas barreiras anatômicas e químicas como por exemplo a camada queratinizada da nossa pele nossas secreções como lágrimas, mucos e salivas que contêm substâncias como por exemplo uma estrutura denominada lisozima que lisa a parede celular de micro-organismos Nós temos também, por exemplo, o baixo PH do nosso estômago que consegue inativar diversos vírus Ou seja, essas barreiras anatômicas e químicas param uma infecção antes mesmo que elas aconteçam ela está continuamente ativa pois é a nossa pele, nosso estômago, nossas secreções estão sempre funcionando Após essas primeiras defesas mais extracelulares nós temos também a imunidade intrínseca ou barreira intrínseca que a gente pode compreendê-la mais como mecanismos intracelulares de defesas imediatas também contendo o vírus antes que ele instale uma infecção Eu irei citar exemplos da imunidade intrínseca logo mais Mas é importante ter em consideração também que essa barreira intrínseca vem potencializada quando futuras tipologias de imunidade que eu vou explicar logo mais percebem uma infecção viral e potencializam os metanismos de imunidade da barreira intrínseca ou seja, os vários tipos de imunidade que a gente possui estão interligados e se influenciam na imunidade intrínseca é importante a ação dos fatores de restrição esses fatores conseguem inativar os vírus porém esses fatores inativam principalmente os vírus que não são especializados em seres humanos já que todos os vírus especializados em seres humanos devem superar esses fatores de restrição para então causar a infecção em nós um exemplo de um fator de restrição é por exemplo a proteína APOBEC3 que é uma citosina de aminases ela então pega um filamento de DNA a polaridade negativa e converte uma citosina em uracila fazendo isso no genoma viral esse genoma viral acaba perdendo a sua informação que é contida nas bases nitrogenadas e ele então não consegue mais estabelecer uma infecção plena mas como já dito os vírus humanos eles dribam esses fatores de restrição um exemplo é o vírus da HIV ele consegue criar proteínas que causam uma polivictinação da proteína APOBEC3 que tem como consequência a sua degradação no proteasoma um outro fator de restrição é a proteína Teterina que consegue se inserir tanto na membrana plasmática das células quanto no envelope viral e assim impede a gemação dos vírus ou seja, ela impede que os vírus atravessem a membrana plasmática das células aqui também o HIV consegue produzir proteínas que degradam essa Teterina um outro fator de restrição é a proteína PML no núcleo de uma célula eucariótica nós podemos encontrar uma substrutura denominada PML-Boris o que são esses corpos? quando um genoma viral entra no núcleo caso ele já não seja complexado a estonas ele vem complexado com as estonas que são as mesmas estonas que estão complexadas ao nosso material genético celular e esse material genético viral é transportado para essas substruturas nucleares que são os PML-Boris nessa substrutura nuclear a gente encontra a proteína PML que realiza uma deacetilação dessas estonas do material genético viral de consequência dessa estonação que é um mecanismo epigenético a gente tem o silenciamento desse material genético viral ou seja, esse material genético não irá conseguir transcrever nenhuma informação nenhum RNA que de consequência seria produzido proteínas e causaria a propagação do efeito citopasto desse vírus naquela célula de consequência então a gente tem uma restrição da ação dos vírus mas a gente já sabe que alguns vírus também conseguem driblar esse mecanismo dos PML-Boris por exemplo, o citomegalovírus um outro mecanismo de defesa é a apoptose ou seja, a morte celular programada ou quando a célula escolhe se matar se desintegrar para não propagar erros que podem vir a deixar desarmônico toda a interação entre as células que deve ocorrer em um organismo eucariótico bem, após a apoptose a gente observa a formação das vesículas apoptóticas que são vesículas que contêm nutrientes material orgânico das células que sofreram apoptose que podem ser absorvidas por potencialmente todas as células do nosso corpo para assim aproveitar os nutrientes da célula predecessora quando essas vesículas apoptose apoptóticas são absorvidas pelos macrófagos isso potencializa a próxima barreira imunológica que é a imunidade inata porém, esse processo de apoptose e a formação de vesículas apoptóticas pode ser um instrumento usado pelos vírus para propagar a sua infecção já que essas vesículas podem ser absorvidas inducitadas por potencialmente qualquer célula os vírus podem estar presentes nessas vesículas apoptóticas e ao ser absorvido por uma outra célula ele irá instaurar uma infecção nessa célula que o absorveu a próxima barreira imunitária é a nossa imunidade inata essa imunidade não está imediatamente disponível de frente a uma infecção de microorganismos ela precisa ser ativada a principal forma de ativação dessa imunidade é através dos receptores PRM receptores que reconhecem padrões que padrões eles reconhecem? os padrões dos PAMPs padrões moleculares associados a patógenos tudo aquilo que é matéria possui uma forma tridimensional os patógenos eles possuem uma estrutura que é reconhecido por esses PRR e assim quando ocorre esse reconhecimento começa um processo de sinalização intracelular que induz a tradução de interferon e de citoquinas que irão coordenar uma resposta inflamatória imunitária essa resposta inflamatória imunitária pode coordenar tanto a tradução de proteínas que irão funcionar na imunidade inata quanto podem potencializar as outras imunidades como a imunidade adaptativa que iremos ver logo mais e a imunidade intrínseca essa sinalização intracelular ocorre principalmente nas células dendríticas nos macrófagos e nos linfócitos naturalquílados o complemento que é um conjunto de proteínas que realizam funções imunitárias no nosso plasma também faz parte da imunidade inata os principais PRR antivirais são os receptores TLL tool-like receptors esses receptores reconhecem principalmente algumas tipologias de RNA viral e algumas material genético viral que possuem ilhas CPG não metiladas o que são ilhas CPG? ilhas CPG são no nosso genoma nuclear saudável são segmentos ricos em dos dinocleotídeos guanina e citosina que se repetem e esses fragmentos podem ser metilados e isso irá induzir uma inibição daquela porção de genoma nuclear por que isso ocorre? essa metilação das ilhas CPG são o principal motivo de diferenciamento celular as células do meu olho, as células do meu fígado, as células do meu coração possuem o mesmo material genético, porém aquilo que elas expressam desse material genético é diferente entre si o principal motivo são essas ilhas CPG ok, as ilhas CPG algumas são metiladas e outras não ok um genoma com uma ilha CPG não metilada pode indicar uma infecção viral porque essa metilação é um processo epigenético que ocorre em células eucarióticas logo uma porção não metilada pode indicar um material genético externo viral quando esses two-light receptors reconhecem esses tipologias de RNA ou ilhas CPG não metiladas eles são ativados e começam um processo de sinalização que ocorre na transcrição dos fatores de transcrição principalmente o IRF3 e NFKB esses fatores de transcrição, por sua vez, irão reclutar a RNA polinerase e começar a transcrever interferão e outras citoquinas pró-inflamatórias que, como já vimos, irão coordenar uma resposta inflamatória e imunitária com as consequências de transcrever proteína, dar imunidade inada e potencializar a imunidade adaptativa e a intrínseca um outro importante receptor que fica, dessa vez, no citoplasma da célula é a proteína denominada CICAS o que essa proteína faz? ela consegue reconhecer no citoplasma DNA e DNA no citoplasma é sinal que alguma coisa está errada pois o DNA deveria se encontrar apenas no núcleo o que DNA no citoplasma pode indicar? pode indicar, o que ele principalmente está analisando nessa aula uma infecção viral de um vírus a DNA mas também pode identificar pode sinalizar um processo oncogênico que está ocorrendo no genoma celular rapidamente explicado aqui está relacionado às índias CPG que eu acabei de explicar pode ocorrer que em processos de formação de tumores uma índia CPG que deveria ser metilada e de consequência compactada pois quando eu falo de silenciamento da transcrição silenciamento de genes eu estou falando de compactamento desse DNA desse segmento de DNA e de consequência esse segmento se torna inacessível aos fatores de transcrição ok, existem algumas regiões do nosso genoma que são metiladas são compactadas mas não necessariamente no sentido de se silenciarem e sim no sentido de serem regiões que funcionam como regiões estruturais do nosso genoma nosso genoma não é formado só por sequências codificantes na verdade como a gente já viu em aulas de genética as regiões codificantes do nosso genoma são mínimas uma grande parte do nosso genoma é função estrutural ok, o que ocorre então? em uma formação de tumor pode ocorrer uma não-netilação de zonas que deveriam ser metiladas e assim o genoma se torna instável ou também pode ocorrer a não-netilação de zonas que deveriam ser metiladas mas dessa vez codificam para oncogênese genes que foram transcritos irão favorecer o processo de transformação celular de uma célula sana para uma célula cancerígena ok, agora vamos voltar para o que a gente estava falando essa proteína T-GAS reconhece DNA no citoplasma ela irá, por sua vez hidrolisar uma molécula de ATP e uma molécula de GTP para formar uma única molécula denominada GAMP cíclico esse GAMP cíclico irá se ligar a uma proteína denominada Sting e essa proteína por sua vez irá realizar a transcrição dos fatores de transcrição IRF3 e NFKB que, por sua vez irão incentivar a transcrição de interferon e outras citoquinas pro-inflamatórias que coordenarão uma resposta inflamatória imunitária muitos vírus, porém conseguem vencer esse sistema através da degradação dessa proteína Sting o interferon e as citoquinas pro-inflamatórias são moléculas altamente solúveis com uma breve M vida e cerca de duas horas e essas moléculas elas possuem uma fortíssima ação pro-inflamatória essas moléculas então elas conseguem coordenar a resposta imunitária por exemplo elas podem favorecer a resposta imunitária podem favorecer a maturação das células dendríticas mas a principal ação delas é se observar através do favorecimento da transcrição de mais de mil genes esse conjunto de mil genes é denominado ISG genes estimulados estimulados pelo interferon ou seja, o interferon estimula a transcrição desses genes esses genes por sua vez dão uma conectada nas respostas imunitárias potencializando todas as nossas tipologias de imunidade uma outra família de genes que são transcritos e traduzidos graças a ação do interferon são genes da família IFIT existe um gene denominado IFIT1 que ele transcreve para um fator que reconhece um capuz anômalo em um RNA lembrando os RNA mensageiros eucarióticos possuem um capuz na extremidade 5 linha que serve para evitar a degradação desse RNA mensageiro e facilitar seu transporte do núcleo para o citoplasma ok alguns vírus conseguem produzir também um capuz na sua extremidade 5 linha dos seus transcritos virais porém esse capuz pode ser ligeiramente diverso do capuz eucariótico produzido pelas nossas células o que esse gene IFIT1 faz o fator produzido pelo gene IFIT1 faz ele consegue reconhecer os capuzes diferentes do capuz original da nossa célula e consegue então impedir que esse RNA viral se interaja com os fatores de início da tradução eucariótica e então traduz as proteínas virais para estivar esse mecanismo de defesa alguns vírus conseguem em vez de sintetizar o próprio capuz eles conseguem roubar o capuz das nossas dos nossos RNA mensageiros e assim esse capuz original não vem reconhecido como capuz anômalo pelo gene IFIT1 por fim e muito resumidamente nós temos a imunidade adaptativa que realiza uma resposta imunitária muito específica para aquele específico micro-organismo ela ocorre através principalmente dos linfócitos B e dos linfócitos T lembrando todos os tipos de imunidade estão relacionadas entre si e é isso aí galera lembra esse canal vai falar tudo sobre medicina hein fui tchau 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 tchau